Salve, Santistas! Boletim Santos News na área. O meio-campista Vinícius Anocellos pode finalmente estrear na próxima rodada do Brasileirão, quinta-feira contra o Fluminense, no Rio de Janeiro. O jogador está na fase final do processo de recondicionamento físico e alinhamento muscular, apurou o jornalista Lucas Muzetti. É grande a expectativa da torcida pela estreia do jogador da Seleção Brasileira Sub-20. Vinícius Anocellos chegou à Vila Belmiro abaixo do peso ideal. O jogador perdeu seis quilos antes de ser anunciado pelo Santos como reforço. Ele foi contratado por empréstimo junto à ferroviária. Ficará na Vila Belmiro até 31 de maio de 2023. No dia 1º de junho, Vinícius Anocellos passou por uma cirurgia de retirada de dentes de siso e também de um cisto. Com a operação, ele ficou cinco dias praticamente sem comer, com uma alimentação à base de sobremesas geladas, como sorvete e açaí, para conter a inflamação. O procedimento é considerado simples, mas causa impacto para um atleta de alto nível. Sem treinos e a limitação habitual, Seleção Anocellos perdeu seis quilos em massa muscular. E a comissão técnica prioriza a recuperação completa do atleta antes de relacioná-lo para as partidas. E esse processo está bem avançado, apurou o jornalista Lucas Muzete. Já o zagueiro Luiz Felipe será avaliado nesta segunda-feira pelo departamento médico. O jogador teve um problema muscular na partida contra o Juventude. E foi por isso que ele foi substituído, durante o intervalo, pelo atacante Marcos Leonardo. Nenhuma novidade. Luiz Felipe é um jogador que sofre com lesões. Tem uma longa sequência de contusões no Santos. Ele chegou à Vila em 2016, vindo do Paraná. Teve um bom começo, mas teve uma grave lesão ligamentar no joelho. E desde então nunca mais voltou a jogar no mesmo nível. Para terminar um registro, o Santos retomou uma antiga parceria com a Brahma. E fechou contato de três anos. O acordo permitirá benefícios em produtos da Ambev para os associados. Mas o principal ponto positivo para o Peixe é o fundo brameiro. Criado para arrecadar dinheiro para iniciativas de modernização de clubes parceiros. E foi assim que o Peixe reformulou a academia do CETERREI Pelé e os telões da Vila Belmiro. É isso, Santista. Na quinta-feira tem o jogo contra o Fluminense, que o Fernando de Dias conhece bem. Uma ótima semana a todos. Abraço. Inscreva-se no canal e ajude a manter os boletins diários do nosso Santos.